Quando a pandemia passar, a gente vai encontrar uma Itajaí pronta para o futuro. Uma Itajaí que tem mais segurança, com a guarda armada, a nova central de operações integradas e novas bases nos bairros. Uma Itajaí que luta contra o coronavírus e amplia o atendimento de saúde com mais médicos e novas UBSs. Claro que agora o foco são os leitos de UTI, os testes para a população, as soluções para derrotar o vírus. Mas o trabalho pela cidade segue firme em obras que vão transformar a vida de nossa gente. Estamos construindo pontes e parques, abrindo novos caminhos e reinventando os antigos. Levando água e saneamento para mais itajaíenses e deixando escolas novas e ampliadas prontas para receber as crianças de volta. Mas antes é preciso vencer o vírus. Vamos fazer isso e construir o futuro juntos. município de Itajaí, uma cidade em movimento.